Até amanhã Se Deus vai ser Se não chover Eu volto pra te ver A morrer Preciso, mas vou pra qualquer Não vou pro gosto O destino é quem quer Adeus é pra quem Deixa a vida É sempre na certa Que eu jogo Três palavras Vou gritar, vou despedida Até amanhã Até já Até logo Adeus é pra quem Deixa a vida É sempre na certa Que eu jogo Três palavras Vou gritar, vou despedida Até amanhã A fechar Até logo Até amanhã Se Deus quiser Se não chover Eu volto pra te ver Eu volto pra te ver A morrer Eu volto pra te ver A CIDADE NO BRASIL